Música Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo? Dois ovos? Não! Opa suja pra lavar! Se o coelhinho também é malvado com você e não te traz chocolate, calma! Porque esse é o nosso segundo vídeo especial de Páscoa E esse ano, sem ovo, você não vai ficar não! Hoje eu vou mostrar o meu ovo favorito Que é, na verdade, não só o ovo, é a minha sobremesa favorita Que é torta de limão Ela é muito simples de fazer Chega a ser inacreditável Esse vídeo, olha aqui, olha que rapidinho que é Então, se liga, pega os ingredientes Que esse ano, o coelhinho da Páscoa vai ser você! Você vai precisar de chocolate branco Mas não é qualquer chocolate branco, não É chocolate branco fracionado Porque se você usar um chocolate branco normal Na hora que você derreter e endurecer de novo A chance dele quebrar é muito grande E estragar totalmente o seu ovo Por isso, chocolate fracionado você não precisa temperar E você consegue derreter e endurecer ele No formato que você quiser E ele é muito mais resistente Pra fazer o recheio de colher do nosso ovo de Páscoa É tão fácil Mas tão fácil que eu nem acreditei que era verdade Você vai precisar de dois limões É limãos? Dois limãos! E usando uma peneirinha pra tirar qualquer semente Ou alguma coisa assim Você vai apertar e tirar só o suco desses dois limões É em um pirex Vou falar pirex Em um pirex, coloque uma lata de leite condensado E aí, mexendo sem parar o tempo todo Acrescente devagar o suco dos limões Sim, parece bruxaria Eu sei Deve ter alguma explicação química pra isso Não sei Mas conforme você vai colocando o suco de limão no leite condensado Ele começa a pegar uma espessura mais grossa Começa a ficar mais firme E vai ficando pronto Então quando você terminar o segundo suco Ele vai estar esse cremezinho aí No ponto pra rechear o seu ovo da Páscoa Mas pra dar um gostinho mais do que especial Coloquei também um pouquinho de casca de limão ralada E levei pra geladeira Porque a nossa receita tá quase pronta Mas ainda tem um detalhe final que faz toda a diferença Eu vou fazer clara em neve E pra fazer a clara em neve Eu só vou precisar de clara de ovo mesmo Eu tô usando duas claras E eu vou bater até ficar bem duro Aí conforme eu vou batendo Eu vou adicionando açúcar Eu usei mais ou menos umas 4 colheres grandes de açúcar Mas aí é muito a gosto, entendeu? Você vai provando ali Ver se ficou muito doce ou não E quando ele estiver bem firminho Você separa Nessa hora o meu ovo já está duro Já dá pra desenformar E vocês vão ver que essa forma é bem prática Então você consegue desenformar e sai todas as partes Tô colocando ali numa caixinha pra ovo de Páscoa mesmo É bem fácil de achar essa caixinha agora nessa época do ano E dentro do meu ovo da Páscoa Eu tô colocando o meu creme E também um pouquinho de bolacha Bolacha de maisena moída Eu bati essa bolacha no liquidificador Pra ficar bem pozinha Mas você pode só quebrar alguns pedacinhos Se você quiser essa crocância do biscoito Preenche todo o ovo com o seu recheio Da sua torta de limão E quando ele estiver todo preenchido Todo certinho Agora a gente vai pra clara em neve E você pode botar num desses negocinhos aí De confeitar Ou você pode colocar num saquinho mesmo E fazer um buraquinho Que você consegue fazer bastante coisa só com um saquinho Caso você não tenha nenhuma coisa de confeitar Que eu não sei o nome E aí eu vou colocando esses suspirinhos ali em cima Várias bolinhas bonitinhas Depois que eu botei várias bolinhas de clara em neve Eu peguei o maçarico Esse maçarico eu comprei no posto de gasolina Era um maçarico bem pequenininho Que parece fisqueiro E maçariquei tudo E é muito legal Porque quando você faz o maçarico Ele dá uma inchada E fica bem bonito Num dourado burier Botei umas raspinhas de limão E dois limões pra decorar E o que? Tá pronto? Sim Foi a receita mais fácil Que vocês já viram nesse canal, né? Bom Se você fizer esse ovo em casa E presentear alguém Ou for comer mesmo Porque é uma delícia Tira alguma foto e me marca Um beijo Tchau